O Instagram vai avisando que a live está acontecendo. A Lu também entra aqui para contar para vocês que há uns dias atrás eu perguntei para vocês no Stories se vocês tinham alguma dúvida sobre o cenário de moda no Brasil ou identidade brasileira. Enfim, vocês me mandaram algumas coisas, algumas perguntas. Eu elaborei outras. Hoje a gente vai conversar com a Luciane Robic. Daqui a pouco ela se apresenta e acho que vai ser mais interessante ouvir dela. Mas o que eu queria conversar com vocês antes é... Eu já elaborei algumas perguntas, mas lógico, a gente quer que vocês participem com a gente. Então, à medida que for a conversa acontecendo, vocês podem tanto escrever aqui nos comentários como também aqui embaixo tem um simbolozinho com uma pergunta. Você clica ali e escreve para a gente. É melhor porque fica tudo organizado, mas se não pode mandar nos comentários que a gente vai... Eu vou puxando no decorrer da conversa. A Lu já entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Olá! Tudo bem, Mari? Tudo bem? Saudades dos nossos cafés ao vivo em cores. Hoje a live está super internacional. Inclusive, para marcar o horário foi um desafio, porque a gente conciliou três fuso horários. A Lu está em Portugal, eu estou nos Estados Unidos e o nosso público está no Brasil. Então, a gente conseguiu chegar. Lu, antes de mais nada, se apresente. Conta um pouquinho para a gente um pouco de você e também qual a sua relação com a cultura brasileira ou se tem algum mito, sei lá, que você gosta mais ou um personagem. Como que é isso para você, de uma maneira macro? Legal. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado pela presença aí, pessoal. Olá, eu estou falando do Porto. Eu já estou aqui há quase um ano. O Brasil me voltei praticamente junto com a pandemia. E eu sou Luciane Rubic, sou uma das sócias fundadoras do Ibermodo. E está dando um eco, né? Está aparecendo o eco aí, Mari? Não. Não. Não? Então acho que é só para mim. E no Ibermodo a gente trabalha na área de educação, pesquisa e consultoria. E principalmente voltado para os negócios da moda. Então, a Mari me convidou. Fiquei super feliz porque a minha área é branding. Eu trabalho, estudo e faço consultoria nessa área. E falar de cultura é falar de marca. Falar de imaginário de marca. Então, eu já venho trabalhando isso há um tempo. Eu fiz o meu mestrado na construção de identidade de marca. E mais recentemente, meu doutorado em comunicação em seminário. Para entender toda essa construção de imaginário da marca. Que tem a ver, principalmente, com a questão da cultura. Sobre personagens do folclore. Eu fico pensando um pouco. Mas acho que no momento... Acho que tem dois principais aí. Um que eu acho que eu me sinto como empreendedora. O saci, né? Porque a gente, como é de pequena empreendedora, a gente está sempre pulando muito. E sempre faltando uma perna, digamos assim. Seja no capital, seja numa tecnologia, seja em alguma coisa. E eu acho que, como mulher, eu me reconheço um pouco em Tiara, né? Que é Iemanjal, mas para alguns até Janaína. Porque eu acho que ela tem um espírito um pouco maternal. Ela é mãe de todos os orixás. E eu tenho aí quatro filhas que estão no Brasil. Maricado disso. E ainda mais uma enteada. E ainda mais uma neta de coração também, né? Então, assim, eu acho que tem muito esse instinto aqui maternal. E que muitas vezes eu tenho levado até para a área de business. Eu acho que, mais do que nunca, Maric, quando você fez esse desafio para mim, eu tenho pensado muito sobre isso. Como a questão da cultura como repertório. Mas, principalmente, também, eu acho que é o momento de, antes de pensarmos como pessoa jurídica, pensarmos como pessoa física. E aí, hoje, mais do que nunca, né? Em estragens, a gente precisa fazer esse mergulho. E a cultura é uma delícia para se fazer isso. para encontrar os seus valores, para encontrar as suas conexões, para encontrar em quais ambientes você está, né? E ir na lugar aí em todas as esferas da cultura. Legal. Dentro do cenário brasileiro, em específico, a gente tem uma série de leis que, digamos, que protegem a exploração de escravos, ou, enfim, os abusivos dos funcionários. Você acha que isso é um ponto competitivo para o Brasil? Você concorda com essa afirmação? Como que é? Olha, eu concordo plenamente. Eu acho que, realmente, lá em que nunca, isso é uma questão extremamente a se considerar. Mas, eu acho que a gente faz parte de um mercado, a cadeia de moda, ela é muito pulverizada, grande parte informal, principalmente no Brasil. Eu acho que a gente não tem condições de controle. Então, por exemplo, a gente tem alguns órgãos que regulamentam. São poucos, em função do número de players que a gente tem nessa cadeia. Tem um movimento que é muito legal, que a gente apoia muito, que é o Fashion Revolution. Tem, não vou falar da história, mas até a semana retrasada, foi a semana Fashion Revolution no mundo inteiro. E eles vêm com uma provocação muito interessante de conscientização de como fez suas roupas e qual a origem das roupas. Então, eles têm, ano a ano, crescido nisso, o índice de transparência. Mas isso, Mari, é muito pequeno, o mercado inteiro. E, em pesquisas recentes, no Brasil, a questão da sustentabilidade, e aí isso entra no sustentabilidade social, ele ainda não é considerado. Então, a gente tem várias outras questões que são consideradas na hora que o consumidor vai comprar uma roupa. E isso praticamente pode, e eu acho que está aumentando cada vez mais essas políticas. A mídia tem falado muito sobre isso. Essa semana e a semana passada, tiveram vários bombardeios de algumas estruturas que foram consideradas pelo público como questionadoras, capa de voo e outras coisas mais. Então, eu acho que existe, junto com a mídia, junto com a consciência do consumidor, e alguns órgãos que conseguem controlar, isso vai se incluir ao longo do tempo. Mas é muito incipiente. Infelizmente, é muito incipiente. Tá certo. Ainda sobre mercado de moda, para a elaboração, para o produto final, chegar lá na loja e vender, tem todo um processo antes de conceito, enfim, de modelagem e assim por diante. Você conhece algum case de moda que aplica ou que usou a identidade brasileira dentro do conceito? O que acontece é o seguinte, eu acho que o Brasil, e morando fora, cada vez mais a gente percebe isso, tem um comportamento e um lifestyle que é muito, muito estrutural. A gente tem uma parcela muito grande de pessoas que querem ser brasileiras, querem aparecer como brasileiras, seja no corpo, seja no jeito, seja na musicalidade, seja na fala, contrariamente de outras culturas e de outros países. Então, eu acredito que esse nosso lifestyle, ele sim, é muito cuidado, não só a questão mais original da cultura. A gente tem cidades e regiões incríveis, você retrata isso de uma forma muito maravilhosa. Então, você tem o Amazonas, você tem nas flores, você tem na fauna, você tem na cultura indígena, você tem nas frutas, enfim, tudo isso e mais alguma coisa nesse complexo de comportamento. Mas eu, vários estilistas fazem suas inscrições, buscas de inspirações, e a gente nem fica sabendo disso no Brasil, mas eu não vejo ainda como uma questão de, na comunicação do produto final, isso não aparece. Made in Brasil, por exemplo, tirando moda praia, digamos assim, ainda não aparece de uma forma vigorante, como ponto principal. Mas a gente tem, por outro lado, duas questões. Eu vejo que tem muitas celebridades internacionais, usando a marca brasileira, tanto o Oscle, quanto a Havaianas, que eu acho que é o grande ícone brasileiro, brasileiro, e a gente tem a moda praia, então eu acho que tem várias comunidades internacionais que começam a usar as marcas brasileiras, e tem também muitos brasileiros em gestão de marcas internacionais, ou seja, então alguns pedacinhos da cultura brasileira, elas são representadas, estão representadas a partir dessas conexões, por exemplo, a gente tem o Antônio Costa, que é Calvin Klein, e outros, não quero abrir o assunto, porque acho que tem mais coisas pra gente falar a respeito. Então, internacionalmente, eu acredito muito nisso, mas eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, em alguns lugares onde a gente tem uma cultura muito rica, as empresas locais, muitas vezes, mudam isso de uma forma folclórica, não no folclórico ruim, mas no folclórico que distorna um pouco que quando a gente coloca essa interpretação na roupa, você acaba não conseguindo ter isso dentro de um guarda-roupa. Você até se apaixona, o André conta muito da questão do berimbau, se se apaixona pelo berimbau, vê o cor do sol, vê o toque, o som do berimbau, se embriaga naquela vista poética, compra o berimbau no mercado modelo, aí já começa, o berimbau é pra voltar do teu hotel, pra ir pro aeroporto, pro aeroporto pra ficar em casa, e quando chega em casa, ele não cabe na tua casa, mesmo que você queira, por exemplo, ele não vai fazer parte daquela cultura do teu dia a dia. Então, eu acho que a gente tem aí uma questão bem interessante de se trabalhar, e a gente faz muito isso através de moda, de trazer essa cultura brasileira que é tão muito nas coleções, que é isso, é saber entender o que é o gosto dessa origem de cultura brasileira que é riquíssima, se você for ver, a gente tem reconhecimento na música, no teatro, na televisão, nas séries, no cinema, na comida, mas a gente tem que saber pegar esse caldeirão de cultura e o que é o que está aí em termos de simbologia, de simbologia, por exemplo, numa coleção e num produto, para que ele possa não ser só daquela região, mas que ele possa explorar e alcançar outras culturas. E dentro do cenário de marcas brasileiras, tem alguma que você acha que explora super bem a identidade de ser Brasil além da Havaianas? Tem alguma outra marca? Algum outro que eu tenho? Tem. Tem a Offline, que faz parte até do meu estudo, que é uma das... Quando a gente tem alguém de fora que vai para o Brasil, a gente sempre pergunta sem falar nada e é bastante referência e fora do Brasil também. Tem a Farm, que eu acho que é um pouco mais reduzida, mas traz uma linguagem muito interessante dessa energia, dessa fugacidade, dessa... da fauna, da flora, eu acho que tem muita essa linguagem, principalmente nas últimas coleções que tem feito umas coisas muito legais com ensaios na cultura. Eu acho que o Ronaldo Fraga, que eu acho que é o grande que ele, que traduz isso, ele já nem interpreta isso em modo, eu acho que ele interpreta isso em política, em atitude, em uma grande causa, realmente, porque ele vai buscar em várias comunidades, digamos assim, e sabe transformar isso em uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a gente já está aprendendo isso e o brasileiro tem conhecido, o venho de uma época, por exemplo, em que as 10 marcas mais queridas, 5, 6 eram internacionais e hoje a gente já vê que as internacionais saíram bastante, por exemplo, porque a gente tem uma cultura de desenvolvimento de marca. Eu acho que quanto mais ele souber mergulhar nessa cultura e construir o repertório, construir o imaginário, entregar um produto e uma comunicação interessante, a gente vai crescer cada vez mais. E só uma coisa, Marli, eu acho bem legal você estar fazendo essa live, a gente está aqui juntas discutindo isso, porque eu acho que mais do que nunca, eu acho que esses momentos atuais estão trazendo um repensar de consumo que é fundamental, a moda já vem sofrendo isso há muitos anos, você acho que acompanhou aí na sua carreira essa dificuldade do mercado em si, não só pela questão econômica, mas pela abertura para outros países entrarem de sola na produção, mas também por uma mudança do comportamento. Então, assim, a gente não está comprando a marca, a gente está comprando exatamente esses valores que muitas vezes têm tudo a ver com a questão da cultura. Então, agora, por exemplo, a gente tem que ter muita atenção para isso, muita, muita atenção para isso, porque eu acho que os nossos corpos estão extremamente sensíveis. E o que a gente quer ver é, a gente quer nos enxergar no nosso consumo. E aí, a hora que você vai falar para se enxergar, você tem que trazer isso enquanto marca. o IBEMODA, para quem não conhece, tem uma série de cursos e entre eles tem o curso, eu vou ler para não falar errado, Gestão de Produtos e Marcas e Representação de um Lifestyle. Acho que o curso que mais fala sobre o que a gente está conversando agora é esse. Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi produzir, idealizar e construir esse curso. e um overall de como que isso funciona, como que a gente pode ler um Lifestyle brasileiro e sair do comum, não ser uma coisa tipo o Rio de Janeiro que está super batido, não que seja inválido, mas, poxa, nosso país é gigante, tem mil e uma Lifestyles e assim por diante. Como que os criadores ou pessoas que estão entrando no mercado agora podem explorar esse Lifestyle saindo do comum. Tem um outro curso também que já participou no passado, Mário, que é o Mira, gente, tá aí, que existe também, que é muito maior. é assim, é, o Arthur entrou aqui, por sinal, e outro aqui, vamos combinar, depois que tudo passar, a gente pode fazer internacional, que a gente até já fez na Argentina. Então, assim, o Mira é o primeiro o livro do que, depois do que o que o Mário falou, é um ensaio que você se abre para cultura local. Então, como você enxergar nas suas rotas, né, a gente escolhe várias rotas, e muito baseado no estilo de cultura, o que daquilo você pode trazer para o teu negócio, seja para um planejamento de coleção, ou seja até para um planejamento de comunicação. Então, essa leitura, por exemplo, ela é muito própria do que você tem como referência e ela vem quase que num modelo de camada, né, então você absorve um pouco a realidade que está nessa jornada, nesse ensaio do olhar, né, e abre o olhar para enxergar detalhes que muitas outras enxergam. E, a partir dessas referências, você se inspirar para desenvolvimento de conexões ou de, enfim, de qualquer produto que você queira fazer. E na moda, isso é extremamente importante, porque a gente é muito baseado por referências de moda que vem lá do início da cadeia, né, de cores, de formas, de tecido, de modulagem, então isso também é importante que seja com todo o estudo real dito, você quer criar efetivamente uma identidade dentro do processo de planejamento que tem que ter um equilíbrio entre essa linguagem de tendência, de moda, e até saber que percentual dessa linguagem mais tendência de moda, e a sua cultura, para aquele momento de conexão. Então, essas marcas que eu falei, eu acho que elas fazem um mergulho, não sei se eu digo de duas, que eu gosto muito, também, Isaac Silva, que é um cara incrível, incrível, começou na semana de criadores e já desfilou na São Paulo Fashion Week, e tem também a Pingá, e é assim, sensacional, divertida, então, são marcas que trazem uma realidade, interpreta uma realidade, uma cena, praticamente, da cultura, e conseguem fazer disso na coleção, não é fácil, essa interpretação, por exemplo, porque tem que ter esse equilíbrio de entendimento de uma estrutura, como que você pega e não deixa só numa estampa, como que você relaciona isso no mix de produtos, então, tem todo um pai a respeito disso, tem toda uma estrutura a respeito disso. E esse curso, ele vem justamente para isso, porque a gente tem um problema muito grande e é que, se a gente for contar todas as sobras de coleções por aí, no mundo, a gente enxuga o oceano e ainda sobra muita roupa, né, então, esse planejamento de coleção, não só no símbolo de prazer, essa interpretação mais de imaginário, de cultura, de religião, ele também ajuda você a entender o que é que você, de fato, pode vender, né, por exemplo, a gente pegou aí essa pandemia, pegou tanto aqui na Europa, também como nos Estados Unidos, uma entre-safra de estação, então, a grande discussão no Brasil hoje, por exemplo, é se eu lanço uma coleção nova ou não, né, porque a gente já ficou com a coleção antiga parada e aqui, por exemplo, seria a hora de liberação forte da coleção de inverno e lançamento do verão, então, essas questões também são questões que estão sendo realizadas e, principalmente, esse acerto, né, desse posicionamento de coleção para um túmulo mais sustentável, mais consciente e mais sustentável em torno de vendas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Então, acho que nessa questão desse curso, eu acho que é bem isso, Mari. Eu vou puxar aqui algumas perguntas que mandaram. inclusive é do Arthur. Nossa, que incrível. Se pudesse caber quatro, três pessoas aí, ia ser muito legal. Gente, só para dar um contexto para vocês, eu trabalhei com a Lu no Ibermoda, o Arthur também trabalhou com ela, esses cursos que ela citou, gestão de marcas, o Mira, o Mira principalmente, a gente criou junto. O Arthur deu a ideia do nome, inclusive. Então, a identidade a gente criou todo mundo junto, por isso que a gente está falando dessa forma. Já tem essa saudade nostálgica, né? A pergunta do Arthur, eu acredito muito nos pequenos produtores, tenho visto muita tintura com materiais naturais, materiais que acredito serem um futuro sustentável. Você acredita que gigantes, marcas como Ocklen, Farms e marcas grandes, eles estão olhando para esse olhar sustentável? Eu acredito que sim, já estão. A Arthur, especificamente, ela sempre teve isso, o princípio, desde o início, que às vezes é divulgado, às vezes não, mas assim, tem que ter muito presente e lembro de Oscar falar que a dificuldade é você trabalhar materiais diferenciados, sustentáveis, numa equipe de design, que tem esses desafios, por exemplo, de você ir buscar esses materiais sustentáveis de trazer. A Farms, ela fez até uma coleção de upcycling muito legal, com co-branding, né? E aí, você tem vários outros trabalhando aqui também, em Portugal, enfim, o que eu vejo como tendência, de uma forma geral, é que essa geração mais nova, toda, já está com um chique de sustentabilidade no processo de gerenciar as suas coleções, né? As maiores, já estão também, a própria Reserva, por exemplo, também tem a Alma, que é a marca deles, no ensaio também de um outro lado, tem o resto de um tecido de outras instituições e de outras tentas e transformar as suas coleções. Os menores, o que eu vejo no meu problema hoje, é que todo o processo, isso não só na nova, cara, todo o processo de custos não é muito sustentável. Eu vejo marcas incríveis, mas, por exemplo, uma calça R$ 1.500, uma camisa R$ 500, isso em promoção, são sustentáveis. Se a gente não mexer nesse processo, sei que pode ser um processo caro porque não é um processo de escala, mas eu acredito que a gente tem competência eficiente para fazer essa revisão geral de todo o processo, de toda a cadeia e esse é um momento bom para isso, porque todo mundo sabe que o dinheiro praticamente não existe, a gente tem que cair na real que vai vir uma crise muito forte e todo mundo vai ter preocupações mil com isso. O momento agora é a preocupação do dia, de boletos, digamos assim, então, não voltou, principalmente de moda. Mas, se a gente não fizer essa revisão na cadeia inteira, vai ficar muito difícil a gente ter um produto efetivo sustentável, porque se as pessoas não conseguem funcionar, ele não é sustentável. Então, eu acredito que eu vejo várias marcas super legais fazendo da sustentabilidade o seu processo inteiro de educação, mas eu acho que a gente tem um problema muito grande de se tornar isso. Na parte dos maiores, principalmente os varejistas, a gente não pode esquecer, por exemplo, que tem um grupo enorme que é o nosso novo que é um dos grupos que aparecem mais, embora sejam testes fecham, eles são um dos maiores investidores em processos sustentáveis, tanto na ciência, na investigação, na pesquisa, como também colocar isso em prática. Então, eu acho que a gente vai, nesse momento, aprender muito nessa construção e conforme toda a tecnologia, toda a inovação que você tem, um líder um pouco maior, esse processo de inovação e tecnologia, ele vai acabar ficando um pouco mais acessível para todo mundo. Então, eu acredito muito nisso. E lembrando também que a sustentabilidade tem que dar sustentabilidade cultural, ambiental, social, econômica, então, a gente tem que olhar nessa, até capital intelectual, eu acho que isso é bem importante estar diretamente ligado também com a construção da cultura. Sim. Ainda meio conectado com isso, tem uma outra pergunta que puxa sobre os desfiles de semana de moda e assim por diante, que tem um gasto absurdo de papel, desde, tipo, tanto no lixo, literal lixo, porque monta todo aquele cenário e no dia seguinte joga fora, ou até tem alguns projetos que reciclam, mas é uma coisa muito irrisória comparada com o impacto ambiental, e ao mesmo tempo estamos numa pandemia, está todo mundo lá que dá. Tem algumas marcas que fizeram algumas soluções bem interessantes para lançamento de coleção, enfim, para não, para suprir essa necessidade de semana de moda, de lançamento, mas eu queria saber de você o que você acha primeiro sobre esse cenário de luxo, de lixo absurdo dentro de um evento, e aí, em segundo lugar, como se reinventar dentro desse produto de semana de moda numa pandemia? A gente voltou aqui justamente para a semana de moda, a gente tem duas semanas fortes aqui em Portugal, uma é a moda Lisboa, que acontece em Lisboa, e outra é Portugal Fashion, então, o moda Lisboa, ele aconteceu exatamente um ou dois dias dentro das coisas que fecharam, e aí, quando a gente veio para cá, para o Porto, para acompanhar o Portugal Fashion, foi um sentimento tão difícil, não sei como falar qual o sentimento, porque o primeiro dia começou, e depois, já fecharam as portas para fazer só de portas fechadas, e resolveram parar, mas eles fizeram uma cobertura muito legal de toda a preparação do produto, e como o show não aconteceu, então, olha, eu vejo que depende do local, a gente começa a perceber, no Brasil já faz tempo que eu falo isso, que eu acho que não funciona, sabe, não funciona mais, assim, não existe mais um pouquinho de você, principalmente, em São Paulo, se pegar trans, trânsito, parar um lugar, para assistir um desfile que dure 10 minutos, de repente, não está trazendo um conceito diferenciado, né, a casa de criadores, eu acho muito mais moderna e tem muito mais a realidade de rua, digamos, é isso que a gente quer ver, a gente falou de lifestyle. De alguma forma, eu acho que o digital fez, para todo mundo, até para a gente, eu estou adorando, aqui, no Porto, o desconfinamento começou já, desde segunda-feira, eu acho que eu saí uma vez só, ficando em casa, tudo de todo mundo, estou assim, com aquela preguiça, né, de sair para a rua ainda. Então, eu acho que o digital vai trazer uma potencialização de recursos que talvez você não tenha o ouvido, né, no presencial. e não só de efeitos, de design, de comunicação, de troca, por exemplo, eu vejo que você vai num evento, você vai numa semana de moda, você senta ali, você não vai ligar para o cara do lado e falar, oi, tudo bem? Como é que você está? E se apresentar o networking. Se você está vendo o desfile numa plataforma, seja no YouTube ou qualquer outro lugar, do lado, tem ali toda a possibilidade de você automaticamente participar e conhecer outras pessoas, trocar um LinkedIn, dar um e-mail, fazer um movimento, então, isso é uma questão muito legal, parece que o online, né, o digital deixa você distante, mas acredito que não, a gente está tão próximo agora que se eu estivesse na minha casa e você não estou, a gente vai encontrar muito, muito melhor você, né? Então, eu penso, e outra, eu acho que tem muita cabeça jovem, assim, nesse momento do digital envolvendo muitos comunidades e sem dúvida alguma eu acho que não faz mais sentido a gente consumir um cenário que não é real. Então, eu acho que, assim, eu já vi algumas iniciativas de lançamento de uma forma muito real, onde tem uma consumidora que não é necessariamente tão conhecida, mas que, a partir do seu, da sua atmosfera, do seu local, da sua esfera, começa a mostrar aquela coleção com ela, né? Então, assim, tem várias possibilidades de se desenvolver isso, que a maioria da semana que os europeus já estão transitando, né? Já estão indo para esse digital e eu acho que vai ficar uma coisa, embora a gente não seja presencial, com o tapo, com o cheiro, com o olhar mais próximo, a gente vai ter um olhar mais rigoroso, mais participativo e muito mais rico nesse sentido, de poder, e fora que eu não estou falando nem da questão da tecnologia, que você pode já linkar isso com aquele se não vai não, né? Estou vindo lá uma bota sendo desfilada, clico ali, já posso cair, isso até não acho certo, porque seria um sentido dominado, mas é isso, eu posso entrar ali na plataforma e saber toda a origem daquela bota, posso até saber quem fez aquela bota, posso saber qual foi o croquis daquela bota, qual o material que aquela bota usa, né? Então, eu acho que tem recursos que são maravilhosos e eu acho que a gente vai passar por isso e acho que depois disso muitas coisas vão ter mais sentido. Há semanas de moda no formato antigo e mais uma coisa que eu queria tomar atenção aqui, Marcos, a gente já falou bastante sobre isso, os catálogos, a hora, perto, que você ganha e você fala, nossa, o que é um troféu, né? O que eu vou fazer com a vida? Né? Então, eu acho que você sabe que tem alguns catálogos de marcas de luxo, digamos assim, que, nossa, você está vendo muito... Ixi, estão reclamando que está dando muito eco. Então, é que o Brá pegar um pône. Não é assim, pegar um pône. É, talvez seja... Gente, uma pausa aí, rapidinho, porque para mim não tem eco, mas estão reclamando aqui. Enquanto isso, vou fazer um adendo. Dentro de eventos, eu participei de uma conversa... Melhorou? Semana? Foi o e melhorou? Pessoal, eu preciso que vocês me respondam se melhorou ou não, porque para mim estava bom. Bom, a gente vai seguindo e daqui a pouco as pessoas respondem aqui. Se sim e se não. Sobre, tipo, o evento de... O evento em si produzir lixo e assim por diante, tem esse comentário depois eu vou fazer o comentário do catálogo. Sobre o evento em si, eu participei de uma... Está melhor. Então, beleza. Desculpa, gente. Mas, eu participei de uma discussão exatamente sobre como reinventar eventos e assim por diante. e uma pessoa citou um evento de tecnologia que é um treinamento de, enfim, de programação super tecnológico, super... Mas assim, você precisa pegar as pessoas e focar elas dentro do computador e prestar atenção no que você está aprendendo. Só que antes, eles juntam todos esses futuros programadores, colocam uma sala e essa sala tem tela nas quatro lados e eles passam um vídeo conceito do que é tecnologia, qual é a vantagem, o porquê que é importante você se desenvolver dentro desse projeto, desse field. E aí, imagina você ter uma experiência, eu imagino muito mais esses desfiles de moda, essas coisas, muito mais explorando o conceito da marca, o branding da marca, imagina você passar por uma experiência que você mergulha dentro do universo, é que nem em São Paulo tem o Farol Santander, aquele comecinho, não sei se vocês conhecem, mas assim, quando você chega no primeiro andar, não sei, para conhecer o prédio em si, tem um corredor assim, com tela e espelhos e eles contam toda a história de São Paulo e a história do prédio que antes era um banco e assim, enfim, conta a história. Mas é um momento que assim, é espelho e projeção e você entra dentro da história, entra do conceito e tudo mais. Então, acho que minha humilde opinião, acho que as semanas de moda tinham que ir mais, não tanto para lançar conceitos tendências e tendências, porque isso você consegue encontrar dentro do universo de internet e tudo mais e fazer a sua própria releitura, mas principalmente para entrar dentro do universo do branding da marca. E aí, conectando isso com os catálogos que a gente estava falando antes de descobrir que o som não estava funcionando direito, eu recebi isso em São Paulo, mas, enfim, as pessoas que estão no meu apartamento guardaram para mim. Uns catálogos de, enfim, marcas super bacanas que eu falei para eles, guarda, eu quero ver esse catálogo, porque pelo vídeo eu fiquei babando. Tem a Chocolate do Ju, que é uma empresa de chocolate. Gente, quem não me conhece, eu sou alérgica a chocolate, eu não posso comer chocolate, mas o catálogo deles eu coleciono, porque é um trabalho tão bem feito, tão incrível, que você mergulha dentro do branding da marca, que você, tipo, cara, é um livrinho, mas é um livrinho que eu que não como chocolate, coleciono e, assim, é quase que é trabalho de top of mind. Então, assim, se eu preciso comprar um chocolate de presente, dependendo da pessoa, a primeira marca que me vende, de qualidade, tudo mais, vai vir essa marca. Se eu quero vincular com cultura brasileira, agora a gente tem a Dengo, que, meu Deus do céu, eu descobri quando a última vez que eu fui, eles têm chocolate sem chocolate. Então, eu comi um vídeo. Eu fiquei apaixonada pela apresentação e tudo mais. Gente, isso não é nada de jabá, tá? É só, é como você não paga por falar nenhuma dessas marcas. mas que a gente estava falando dos catálogos, né? Que é tipo, até que ponto precisa produzir um livro gigante com as fotos dos produtos. É, eu acho que aí, Mari, você reforçou mais o que a gente já estava falando, né? Que é o mergulho dentro de um tema, né? Quer dizer, é como que eu... O som está bom, gente? Não sei se está dando... Tá? Legal. Eu não sei se... Na realidade, é isso, quer dizer, se você não tem o que dizer, não fale, né? Em momentos atuais, você não gasta e você não põe uma proposta sem intenção e que possa ser muito mal interpretada, né? Então, eu acho que isso vai fazer, por exemplo, nas estratégias das marcas e principalmente de moda, porque a moda, além dos profissionais, tem os usuários e os usuários estão super, né? Numa situação de cobrança de posicionamento, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado agora nesse modelo de se colocar para o mercado. Muito, muito, assim, eu acho que a gente está num momento de muito da economia do cuidado, né? A gente estava até falando um pouco da economia do amor, eu acho que mudando, né? Mas, assim, eu acho que hoje, mais do que nunca nesse momento, é a economia do cuidado. Antes de vender, antes de mostrar, antes de apresentar. E eu acho que, assim, eu tenho estudado muito essa questão da entrada da tecnologia, né? E eu vejo que a tecnologia, ela vem para você deixar mais apurado o seu lado artístico. porque, por exemplo, não faz sentido você ter uma equipe montando um cenário, digamos assim, que depois, no dia seguinte, vai ser desmontado, se você pode ter essa equipe pensando em modelos como que você falou, né? Explorando mais a criatividade para apresentar novos formatos. E fora que você tem realidade virtual, né? Você tem uma série de coisas, assim, que já estão se desenvolvendo e vários aplicativos conectados para que você possa até ter interface de outras coisas, né? De repente, do próprio fornecedor, de uma série de coisas que eu acho que esse mundo permite. Agora é o seguinte, né, Mari? Você falou de marcas como o Chocolate do Ju que nem me falem. Você fala isso nessa hora, eu estou, assim, louca para um chocolatinho, né? A gente tem uma marca bem legal aqui que chama Acávia, que é muito legal. Centenária também. E tem esse cuidado que o Chocolate do Ju tem. Mas é o seguinte, eles têm o que falar, né? Eles têm história, eles têm repertório. E é exatamente isso. Eu tenho certeza que se você tivesse um catálogo de 200 páginas onde você não tivesse essa conexão, não ia ter valor nenhum. Então, e acho que a moda tem que ir para esse caminho. Escolher melhores temas, mergulhar em melhores temas, trazer essa composição de repertório, de imaginário e conseguir interpretar. Isso é uma dificuldade quando a gente fala de fragilidade de coleção. conseguir interpretar esse repertório num produto, né? Sem ser folclórico e atentado nesses detalhes, né? Tem, a gente recebeu uma outra pergunta falando como ser sustentável, essa eu sei responder, vamos escutar. Como ser sustentável na produção de vitrines? É, esse é um grande desafio. Mas eu acho que, por exemplo, você também tem, assim como você contou da entrada lá do Farol Santander, eu acho que dentro de uma vitrina você também consegue fazer projeções, né? e legal porque você tem temas diversos o tempo inteiro. E fora que eu acho que o varejo hoje ele já tem uma tecnologia de participação muito interessante, né? Com que a code que você passa na vitrine. Então, é, e outra que eu acho que tem, assim, cada vez mais a gente consegue reutilizar as coisas, né? Então, eu acho que no planejamento, por exemplo, desde lá de um calendário promocional, né? Um calendário de varejo, eu acho que já tem que ter essa preocupação de, nesse processo de criação, usar materiais reciclados e pensar, sustentáveis, e pensar na reutilização desses processos, né? Eu acho que a gente tem um exemplo no Brasil que são as escolas de samba. E, assim, a gente percebe que cada vez mais, e é um projeto, né? Uma empresa, digamos assim, super sustentável, porque emprega muitas pessoas, né? Seduz muitas pessoas e cada vez mais está se trabalhando nesse sentido. Então, eu acho que, assim, a sustentabilidade, ela está muito mais no mapeamento mental, no conceito mental, para depois ser depurada no processo criativo. Então, eu acho que isso é bem importante a gente pensar também, né? Não adianta você querer ser com quem já está. Eu digo assim, não adianta a gente querer fazer diferente se a gente estiver usando as mesmas plataformas. A gente tem que sair desse convencional para criar, de fato, a inovação. Então, isso eu acho que é bem importante também. Você sabe que eu fiz uma campanha um pouquinho antes, junto com a marca que me contratou, um pouquinho antes da pandemia acontecer. Deu tempo. Deu tempo. De funcionar. Agora, só tem uma parte da estratégia que está funcionando, está ativo, né? e ela basicamente era, a gente montou, né, junto em processo, eu fiz parte do processo criativo como ilustradora e a gente montou o que seria a vitrine. E a vitrine tem, inclusive, o IP Moda tem um curso sobre vitrines, mas tem as camadas da vitrine, né? Tem tanto a moldura quanto, enfim, tem, são processos. E, depois de muito elaborar, muito falar, eu falei assim, ah, como que a gente, porque é uma empresa grande, tem mais de 20 lojas em todo o Brasil. Então, você imagina pensar em ser sustentável, porque é uma bandeira deles, ser economicamente viável, todo mundo fazer a mesma coisa, garantir, né? Enfim, tem toda uma complexidade. E aí, a gente voltou para, vamos começar com essa moldura, que foi a primeira ideia em que surgiu. E aí, a gente trabalhou com essa moldura, cada loja elaborou com, lógico, a gente mandou elementos visuais, né? Minhas ilustrações e tudo mais para serem acrescentados nessa moldura. E eu produzi também um filtro no Instagram com essa moldura. Então, o que antes era só um, digamos, um feature, né? Então, tem também o nosso filtro aqui. Hoje, eles fazem ação com, tipo, influenciadores usando essa moldura, né? O filtro mostrando a roupa. Que nada mais é do que a vitrine da loja. Está ali uma pessoa vestindo a roupa e falando, olha que legal, tem esse detalhe assim, assim, assado dentro do conceito da marca. Então, que legal, né? Eu acho que isso também está, você está falando de uma outra coisa, que é a interação em diversos pontos de experiência, né, Mari? Quer dizer, eu não estou fazendo uma vitrina só para trazer uma linguagem no espaço de um por dois, de um por três, enfim. mas a gente está falando de potencializar esses 360 da comunicação, né? Como que temas que eu posso usar, que materiais eu posso usar, que também vão se refletir em outras mídias, né? Então, eu acho isso, assim, muito, é isso, né? E também acho que, assim, é sair do comum, né? É trazer cabeças de outros, de outras áreas para pensar dentro do seu negócio. Fazer esse cross mental, digamos assim, né? Quer dizer, e a gente tem feito isso muito legal, que eu queria falar aqui. A gente, bom, chegamos aqui no meio da pandemia e com os quatro filhos lá e preocupados, porque, você sabe, em casa tem grupo de risco com asma, tal, eu falei, bom, e aí a gente, uma coisa que foi muito, assim, bem, eu lembro exatamente do sentimento que eu tive, que foi, a gente foi entregar um carro e aí o aeroporto fechou. Você vê um aeroporto vazio, fechado, e você fora do seu país, e você, acho que você deve ter sentido isso também, você fala, gente, eu não posso voltar para o Brasil, e aí a gente começou a ver como é que a gente ia voltar para o Brasil, porque vai ao desespero, né? Aí a gente aquietou a mente e falou, olha, não vai adiantar voltar, vamos ficar por aqui, mas eu fiquei muito inquieta e aí a gente trouxe, montamos um grupo para discutir e espontaneamente esse grupo cresceu. Tem várias pessoas lá dentro pelo WhatsApp e a gente trouxe o Fashion Hub, então assim, a gente está fazendo dois encontros semanais que são, até te convidei em um, né, que são, a gente chama de Midal Mic, são online, a gente está discutindo vários temas, de repente a gente pode até fazer um com você também para discutir o momento presente, como que a gente pode repensar um pouco a moda para unir a cadeia inteira, né, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais trazer uma energia de colaboração, eu não vejo mais a moda sem ser coletivo, sem um pensamento coletivo, sem uma atuação coletiva, né, e aí depois quem quiser entrar no Instagram do Ibermoda ou então do fashionhub.now, a gente está, assim, uma rede completamente aberta online para unir, incluir, educar e transformar, né, toda a cadeia. Então assim, a gente está percebendo que tem muita gente na área de moda que já foi dispensado inclusive dos seus trabalhos, existe uma competência, uma inteligência, uma inteligência muito forte no mercado disponível e a gente está transformando isso em formato de educação, de consultoria, nada convencional, né, a gente já está, e a gente está fazendo um grupo em rede e totalmente multidisciplinar, prestando consultoria pró-bônus, né, já estamos com uma marca e a gente está escolhendo mais três marcas que inclusive quiserem se candidatar depois de um momento direct aí, e justamente trazendo esses três drives, sustentabilidade, inovação e tecnologia. E eu queria dizer exatamente isso, você não pode mais pensar sozinho, né, quer dizer, provavelmente esse trabalho que você fez, a pessoa foi genial, porque ela pensou em uma outra cabeça que pudesse trazer uma solução para ela. E eu acho que esse é o momento, sabe, o momento de você pensar de uma forma multidisciplinar e conversar, porque a gente está tão acessível, né, então conversar com pessoas que de repente pode trazer outras visões de mundo para incorporar nos seus processos, eu acho isso bem importante. Sim, sim, inclusive é uma coisa que eu tenho sentido muito, porque eu tenho participado muito de grupos de colaboração, cocriação e tudo mais, dois motivos que você me conhece, eu adoro esses processos de design thinking, é alimenta a minha cabeça. E outro que é muito gostoso sentir, tipo, nesse ambiente que a gente está proibido de sair, aqui está completamente novo, inclusive, tipo, enfim, assim, você é o único na rua, porque os deliveries todos funcionam, enfim, e aí dentro desse cenário de exclusão, né, que você tem que, você não pode conviver e tudo mais, eu acho que eu nunca me senti tão envolvida e conhecendo tanta gente, né, é muito gostoso. Lu, o Instagram está me avisando que daqui a pouco acaba nosso tempo, muito, 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 por ter topado participar aqui da nossa conversa. Pessoal, quem tiver marcas que estão interessadas nessa consultoria, entra lá no arroba do Ibemoda, conversa com eles, tem o Fashion Now, depois eu vou colocar na descrição todos os projetos, além dos cursos do Ibemoda, que eu sou suspeita, porque eu fiz parte da elaboração deles, mas são muito legais, eu fiz todos. Então, legal. É, super obrigada por participar, cada um num canto do mundo, e a gente provando que dá pra produzir conteúdo, dá pra falar do Brasil sem ser o mainstream, dá pra produzir falar sobre e enaltecer a nossa cultura, toda a nossa biodiversidade, todas as multiplicidades de Brasil saindo do comum. Bom, é isso, super obrigada, Lu. Legal, imagina, eu que agradeço, fico super contente, Mari, porque eu vi que se você transformou seu sonho em realidade, fico assim, proud mesmo, bem, bem contente com todas as notícias, e ver também todo o seu trabalho tomando um rumo muito grande, muito expansivo. Eu queria deixar aqui super agradecido, a gente está super aberto a qualquer momento pra conversar, quem quiser entrar no Instagram do Ibemoda, ou então também é o fashionhub.now, é o Instagram que a gente está começando, então talvez no Ibemoda, no direct do Ibemoda, a gente pode contar um pouco mais sobre isso, e levantando essa bandeira, sozinhos a gente não vai conseguir entrar pra esse novo normal, a gente tem que estar junto, e tem que ser coletivo, como a Mari contou, é uma emoção tão grande como você está criando com as pessoas, e ouvindo outras pessoas, nesse processo de cocriação, é assim que a gente enxerga o mundo, e principalmente a moda daqui pra frente. Saudades! Que legal! Tá legal! Música E aí Música E aí Música